Não, eu não vou cantar Desafiar a Gravidade, eu não tenho voz pra isso, eu não posso desafiar a gravidade Tentar domar a gravidade, não vou me alcançar Sim, meus amigos, esse vai ser o Hora do Palpite Diferente, porque dessa vez o assunto não é cinema Eu vou falar de teatro, teatro musical, porque tá em cartaz em São Paulo, Wicked, que é um dos maiores sucessos da Broadway das últimas décadas Wicked é sem dúvida um fenômeno da cultura pop, suas canções já romperam há muito tempo as fronteiras do teatro Canções como Defying Gravity, que já foram regravadas diversas vezes por mais diversos artistas Encontram-se inclusive em seriados como Glee I'm so nervous I'm defying gravity Kiss me goodbye I'm defying gravity I think I'll try Defying Kiss me goodbye I'm defying gravity And you can't pull me down Tell them how I'm defying gravity I'm flying hard Defying gravity And soon I'll match them in arena Tell them how I'm defying gravity Tell them how I'm defying gravity I'm flying high Defying gravity And soon I'll match them in arena Tell them how I'm defying gravity I'm flying high Defying gravity Tell them how I'm defying gravity Recentemente inclusive foi anunciada a produção do filme do Wicked Que vai ser dirigido pelo renomado Stephen Aldrich Que já teve diversas indicações ao Oscar Pra quem não conhece Wicked é uma espécie de spin-off de outro grande clássico dos musicais O mágico de Oz Vem Vendo 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 Vendor Climbo de Oz Que prazer Só que esse Spin-off não tem nada a ver com aquele filme Prelúdio que o Sam Rai me dirigiu alguns anos atrás chamado Oz, Mágico e Poderoso com James Franco? Não! A história aqui é totalmente diferente Então se você assistiu aquele prelúdio do Sam Raimi, desconsidera. Eu gosto daquele filme, mas Wicked é uma versão muito melhor, é uma história totalmente diferente e é um texto incrível. Sim, meus amigos, porque pra mim esse é o grande segredo do sucesso de Wicked. O texto, ou seja, a história. As músicas, a produção fantástica, os figurinos deslumbrantes, tudo tem função de se contar uma boa história. Com personagens muito fortes e muito consistentes, que são a Elphaba e a Glinda. Que na história clássica do Mágico de Oz são a Bruxa Amada Oeste e a Bruxa Boa. O que essa história quer contar pra gente é o seguinte, será que aqueles personagens do Mágico de Oz que a gente acreditava ser maus, eram tão maus assim? E será que os bonzinhos também eram tão bonzinhos? Existe um outro lado por trás dessa história, e é essa história que é contada em Wicked. No início da história, nós conhecemos as duas protagonistas. A Elphaba nasceu com uma deficiência, ela é verde, e por conta disso ela é discriminada por todos. Já a Glinda é o seu total oposto. Ela é linda, ela é extremamente popular e é super otimista, porque ela, por ter sido sempre privilegiada na vida, ela vê sempre o lado positivo de tudo. As duas se conhecem na faculdade, cria-se uma inimizade mútua entre as duas. Ódio, tudo nela me dá ódio, o nariz forte, ódio, quer saber, é um horror, tudo que ela faz me causa dor. Mas aos poucos essa antipatia vai se tornar uma amizade. Por sua causa, tudo mudou... Até que, por circunstâncias que eu não posso revelar agora, elas vão ter que se separar novamente e ir para lados opostos. A partir dessa história, a peça consegue lidar com temas que provocam muita identificação com a gente, porque fala da questão das diferenças, de como lidar com as diferenças, fala de preconceito, fala de amizade, temas universais e que encantam a todos nós. Há anos que os fãs de musicais sonham com uma montagem de Wicked no Brasil, porque afinal não é todo mundo que tem condições de ir até Nova York para assistir o original, né? Eu, por exemplo, sou um fã de musical que nunca fui até Nova York, tive que assistir trechos no YouTube, mas já sonhava com o dia em que eu pudesse assistir. Então, quando foi anunciado que ia ter Wicked em São Paulo, eu fiquei alvoroçado e já fiquei vendo passagem para poder ir e assistir. E fui e não me arrependi. Recomendo, se você puder ir até São Paulo assistir, vale muito a pena, porque a montagem brasileira está muito bem feita, começando pelo elenco que é fantástico. Não dá para falar de um por um porque é um elenco muito grande e eles se alternam entre uma sessão e outra. Às vezes um ator faz um determinado personagem, é substituído na sessão seguinte. Isso é preciso ser feito porque é uma temporada muito longa, existem dias em que são duas sessões por dia, então é normal, quem acompanha musical sabe disso, ter mais de um elenco no mesmo espetáculo. Eu posso falar apenas do elenco que eu assisti, que foi com a Mira Ruiz fazendo a Elfaba e a Fabi Bang fazendo a Glinda. Essas duas eu tenho que destacar porque elas são excelentes. A Mira Ruiz tem uma voz espetacular, um carisma incrível, a gente se importa com a Elfaba dela, a gente se emociona com a Elfaba dela, a gente torce pela Elfaba. Na primeira cena em que ela aparece já sorrindo, ela já ganha a plateia e quando ela canta então é uma coisa deslumbrante. E a Fabi Bang também, além de cantar muito bem, ela tem um timing para a comédia que é também sensacional. Ela faz a gente rir o tempo todo com a Glinda e também faz com que a gente se importe também com a Glinda. Então a química entre as duas é perfeita e faz com que a gente se comova com essas duas personagens. Você não precisa ter assistido ao Mágico de Oz para entender a história de Wicked. Mas se você lembra bem da história do Mágico de Oz, você vai aproveitar a peça ainda mais. Porque Wicked é cheia de referências ao clássico original. Ele mostra a origem de diversos personagens clássicos do Mágico de Oz. A gente vê como o Homem de Lata se tornou o Homem de Lata, como o Leão se tornou o Leão Sem Coragem, como o Espantalho se tornou o Espantalho e entre outras coisas, como que aqueles macacos voadores ganharam asas, entre diversas outras referências para os fãs do clássico. E não dá para falar de Wicked sem falar da sua trilha sonora, porque as canções são todas fantásticas. É aquele tipo de musical que você sai louco para comprar o CD. Infelizmente, a Broadway não permitiu que se lançasse um disco com as versões em português do espetáculo, da montagem brasileira. Mas você encontra facilmente as músicas da versão original em inglês na internet. E elas já são clássicos da Broadway. Defying Gravity, que eu falei no início, é a mais famosa delas, mas existem várias outras também muito boas. Popular, que aqui no Brasil é popular. Dancing True Life, que aqui ficou É Só Dançar. As versões em português das músicas são muito boas. Para quem já conhece as versões em inglês das canções, podem ficar tranquilos porque você não vai sentir falta, não vai estranhar, estar ouvindo aquelas músicas que você já conhece em outra versão, em outra língua, não. As versões aqui estão perfeitas e muito bem escritas. E como a gente espera de um musical que tenha a marca da Broadway, a produção é impecável, os cenários são deslumbrantes, são lindíssimos, os figurinos são perfeitos, as maquiagens impecáveis. E a gente não pode deixar de falar também dos efeitos especiais, né? Tem aquela famosa cena clássica em que a Elfaba, no final do primeiro ato, canta Defying Gravity, ou Desafiando a Gravidade, voando. E é lindíssimo, é um dos melhores finais de primeiro ato dos últimos anos na Broadway. Porque é aquele final de primeiro ato que deixa a gente assim, em êxtase total. A plateia vai à loucura no final do primeiro ato e já fica ali ansioso, esperando para o início do segundo. Wicked é um musical engraçado, comovente, que faz a gente rir, faz a gente se emocionar. Os personagens são extremamente cativantes, a história é linda, a produção é impecável, as músicas são inesquecíveis, a gente sai do teatro com todas elas na cabeça. É um musical para todas as idades, crianças, adultos, todo mundo vai gostar de Wicked. Então, um espetáculo desse nível não pode ganhar menos do que 5 saquinhos de pipoca. Agora eu quero saber de vocês que assinam aqui o nosso canal, quem também é fã de musicais. Contem aqui para a gente qual é o seu musical preferido. Pode ser do cinema ou do teatro, não importa. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer os bastidores de um espetáculo musical, não deixem de assistir também outro vídeo aqui do canal, que é os bastidores do musical O Mambembe. Nesse vídeo vocês vão ter a oportunidade de ver um pouquinho do que acontece por trás das cortinas, no camarim, nos bastidores, com o elenco, com a equipe técnica, com os músicos que tocam no espetáculo. É também muito bacana. E não deixem de curtir esse vídeo, nos seguir nas nossas redes sociais, assinem o canal! Bem-vindos ao Clube do Pop!